Amado Deus, depositamos diante da Tua manjedoura todos os nossos sonhos, todas as nossas lágrimas e esperanças que estão contidas em nossos corações. Pedimos, Senhor Jesus, por aqueles que choram, sem ter quem eles enxuguem as lágrimas, por aqueles que gemem sem ter quem escute o seu clamor. Suplicamos por aqueles que te buscam sem saber ao certo onde te encontrar. Tantos que gritam paz, quando nada mais podem gritar. Abençoa Jesus cada pessoa, colocando em seu coração um pouco de luz, da Tua luz eterna. Acende em nossos corações a Tua luz. Jesus, nesse momento, pedimos que o Senhor venha nascer em nossos corações. Nasce no Brasil, Jesus. Nasce neste mundo, neste mundo perverso, onde as pessoas te esqueceram. Queremos que nosso lar seja o aconchego necessário para o Teu nascimento entre nós. Por isso, Te clamamos que, nesse período, possamos nos preparar para assumir contigo a missão da salvação nessa terra. Amado Jesus, brilha sobre nós a Tua estrela, que possamos enxergar essa luz que nos conduz à Gruta de Belém. Nós pedimos em Teu santo nome, amado Jesus, que não seja mais um Natal, mas que seja um Natal de transformação em nossas vidas. Amém. Se você foi tocado por esta oração, compartilhe com mais pessoas. Amém. Amém.